Hoje é dia 7 de maio de 2022, são 14 horas em Franca, um sábado, a meteorologia não se ou chuva fraca, mas durante o dia poucas nuvens, um sol leve, 25 graus, nós estamos realizando o Oculto Cristão no Lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra discografada ou canalizada por Roger Bottini Paranhos. Roger Bottini Paranhos, após seis obras preparatórias para chegar nesta pérola, deu o título na obra de Universalismo Crístico. O Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés da liberdade, adotando uma metodologia simples e filosófica baseada. Baseado em três alicerces principais, o primeiro deles saiu da boca profética de Jesus, da sua sabedoria de três bilhões de anos, aonde ele afirma, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, em decorrência desse, amai-vos uns aos outros. Somos destinados à imortalidade, filhos de Deus, deuses, portanto, fagulhas advindas da fonte criadora, da grande fogueira cósmica. Somos convidados ao amor recíproco, ao amor incondicional, ao amor solidário, ao amor respeito. E justamente porque cada um de nós tem caminhado de acordo com as suas forças, caminhado de acordo com o que fez de si próprio, enfim, cada um estagiamos em um local, em uma circunstância, razão pela qual em nossos entrelóquios, ad eternum, tanto hoje que matriculados nesta escola da Terra, este planeta azul, tão bem administrados pelo Cristo de Deus, e é importante que nós compreendamos que, além do amor ao próximo, da tolerância ao recíproco, do respeito ao pensamento alheio, porque todos nós somos únicos e caminhamos diferentemente, temos experiências pessoais, quem é tão sábio que a tudo possa responder, ou tão bruto, tão primitivo, que de suas eras transadas por milênios não haja alguma coisa que não possa compartilhar com os caminheiros de jornal. Como segunda etapa é justamente isso, consciência da própria mortalidade, saber da lei de causa e efeito que vejo todos nós, nesse período em que ainda temos que ir e vir durante etapas mais encarnatórias, mergulhando vezes e vezes e vezes neste somatório celular que nos acolhe, que nos tolera, enfim, vamos dizer de Francisco de Assis, o bovico com o qual somos carregados na busca desta compreensão de nós mesmos no evolucionar rumo à fonte criadora, retornar gratamente à paz celeste e colaborar nesta grande empreitada da evolução e auxiliar futuramente, quando tivermos uma situação melhor, melhor, talvez, comandar sociedades, comandar planetas, como Cristo assim o faz. Hoje, em 2022, em maio, nós temos informações de que o nosso Cristo de Deus, Nazareno, Yashua Ben-Yosef, quando matriculado na Escola da Carme, administra cinco órgãos. Não sei se além da terra ou com a terra, mas ele administra, vamos dizer, cinco órgãos ou mais cinco outros órgãos. Dois deles, evoluidíssimos, Capela e Alcyone, e um primitivo, Kryon, que é um mundo primitivo, semelhante à época da pré-história, onde sequer ainda se descobriu o fogo. E outros órgãos. Agora, nessa etapa que nós estamos de novo mergulho no oceano de fótons, nessa área de aquários, a própria terra vai se evolver. A nossa escola vai ser promovida de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, onde tecnologia, potenciais psíquicos para a humanidade, e, enfim, essa conversa demorada que a gente tem através da elucubração e a manifestação por palavras irá ser evolucionada, um upgrade, poderemos dizer assim, irá se estabelecer para que nós nos comuniquemos mentalmente. Não há necessidade sequer de telefones celulares, poderemos trocar colóquias, basta pensarmos uns nos outros. Nós estaremos um tanto mais, além da própria tecnologia melhorada, teremos esses potenciais, porque muito acontece no nosso mundo íntimo e a gente tem dificuldade em articular palavras. Os recursos de compreensão de hoje se chega à física quântica. Na física quântica a gente compreende que os nossos corpos materiais não são simplesmente matéria ponderal, mas sim uma aglutinação de vibrações. E, tal qual os átomos se comunicam, trocam informações em trilhões de vibrações por segundo, os nossos corpos materiais, quando nós utilizamos o aparelho fornador, quando elucubramos, essas vibrações caem, no caso dos átomos, de trilhões, para de 15, de 12 a 20 vibrações por segundo. Então, essa é a capacidade nossa de funcionamento do cérebro. Olha, então, a dificuldade para que possamos articular palavras, possamos trocar informações. Além de termos que escolher muito bem as palavras, uma vez ditas, elas têm uma velocidade muito lenta. Então, a nível mental, nós trocamos informações instantaneamente. e articulando palavras nesta limitação. A velocidade do pensamento é muito maior do que a velocidade da luz. Então, veja bem o quanto de informações nós poderemos trocar. Então, dentro desta proposta de universalismo crístico, que é um projeto de mestres, tais quais a Kennton, Hermes, a Ramatiz, através da pena viva, da pena encarnada, das mãos de Roger Botini Paranhos, nós, então, estamos sendo convidados a compreender que devemos nos amar, que devemos ouvir os apontamentos, a experiência dos outros com os quais compartilhamos respeitosamente. que nós devemos ter consciência justamente dessa evolução que chegamos até o presente momento. Não, 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 você não está com roupinha direita. Você não está com roupinha direita. Não pode ficar assim. Você não pode vir aqui. Tá? Combinado? Você não está com roupinha direita. Combinado? Pode ser? Você pergunta. Posso? Já? Não. Você não pode aparecer. Você está com roupinha atrapalhada. Tá bom? Pode entrar lá. Cadê? Você põe? Pergunta. Porque ele está com a roupinha meio atrapalhada. Fica ruim a gravação. Se ele trocar a roupa, ele não trocou. Meu neto de cinco anos. E, finalmente, depois de compreendermos que devemos nos amar, respeitar as opiniões uns dos outros, sermos tolerantes com essas diferenças, que são inevitáveis, eis o grande desafio. Quando vai, né? E, sabendo que a eternidade nos pertence, que teremos muitas outras etapas nesta passagem pelo chão da terra, até que chegue o momento onde nós estaremos livres das leis kármicas. E aí poderemos continuar o nosso processo evolutivo no plano espiritual, se o quisermos. Mas que, mesmo assim, em trabalhos missionários, poderemos retornar a este órgão do terreno ou em uma dessas outras tantas moradas às quais se referiu o mestre Nazareno. E, estejamos onde estejamos, estagiemos onde estagiemos, a vida prossegue em sua infinda busca de nos orientar no nosso evoluir, no nosso crescer intelectual, emocional, espiritual e outros termos que vão surgindo à medida que a gente vai compreendendo um tanto mais a vida. Em desdobramento espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do umbral inferior para obter a opinião dos mestres da luz e dos magos negros a respeito do universalismo crístico. Em uma segunda parte, Roger narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio com a leveza e idealismo emocionantes. O jovem Rafael que nós estamos lendo agora a respeito dele, orientado pelo alto ao lado de sua alma gêmea, por enquanto é só uma amiga, na onde nós estamos lendo, Érica impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando idealistas, silenciando ortodoxos mais retrógrados. Um livro que funde os estilos já apresentados em sob o signo de aquário e a história do anjo. Agora está bonitinho, você pode sentar aqui. Aí, o netinho, Bernardinho Garcia. Não! Bernardinho da Silvia. da Silvia Romlox. Ninja! Ninja! Então, como diz Hermes no prefácio desta obra, todo aquele que deseja ser livre à busca da verdade, nos siga nas próximas páginas. Nós estamos na segunda parte do livro, na página 146, onde esse nosso vamos dizer assim, idealista, Rafael, 17 anos, ele recebeu instruções através do psiquismo. do psiquismo. Esse livro é para todo mundo é adulto? É para todo mundo, mas é mais adulto que ler. Aqueles outros que eu te mostrei, eu leio para crianças. Esse filme. E o seu que está usando é teu, né? Como é que é? O seu. É esse que eu estou lendo. E todo mundo é adulto, né? É esse de adulto. Posso continuar? Você deixa? Sabe por que? O moço está esperando o vovô dele. Pode ser? Obrigado, viu? Isso é legal. Então, Rafael, 15 dias antes, ele fez um primeiro fórum de debate a respeito do assunto, onde ele desenvolveu o tema amar ao próximo como a si mesmo e respeitar o pensamento alheio, porque todos nós somos únicos, fizemos de nós mesmos onde chegamos. Portanto, nessa troca de opiniões, como cada qual está onde está, né? Temos que compreender o limite do outro e num debate sereno, num debate que se busca reciprocamente a compreensão da vida. Esse é o desafio. Participa desse fórum quem quiser, porque o convite é para todos, o indivíduo vai lá. Alguns foram lá até para atrapalhar, para criar celeuma, porque é um tema muito complexo e é diálogo. As pessoas adiam muito esses seus interesses a respeito da própria espiritualidade, que seria o tema básico, a necessidade primeiro de todos nós. Mas chegando ali, vendo aquele coração sincero, aquela juventude, aquele entusiasmo, aquela grandeza de alma, tudo isso ficou em segundo plano e as pessoas realmente se interessaram. Na primeira reunião, 30 pessoas compareceram, apesar do lugar estar preparado para 200. Nesse, 15 dias depois, a coisa foi tão bem recebida que em um auditório de 200 pessoas estava repleto. No primeiro momento, 30 pessoas, mas a equipe, coordenadora do evento, foi possível que Rafael expusesse o seu ponto de vista de voz para ouvido. mas nesse segundo momento houve a necessidade do uso de microfone. Ele fez uma prece comovida abrindo esse segundo evento. Ele não quis dar um aspecto religioso, evitou até que a sua prece fosse ouvida pelas pessoas, mas o próprio público, devido à vibração da sua pessoa e percebendo que ele estava orando, pediu para que ele os fizesse ouvir e todos choraram, todos se conoveram com a sua prece. Depois ele inicia suas explicações a respeito da segunda parte. Tem gente que gosta de joguinho e tem gente que gosta de ler. Isso, mas tem que gostar de ler, muito. O joguinho é só um pouquinho, ler é mais importante. Tá? Posso continuar? Legal, obrigado. nessa segunda parte, então, após ele ter iniciado uma explicação, fazer o levantamento histórico a respeito das religiões, das distorções que os prepostos, aquelas pessoas que se colocam na condição de pastores, avatares, mestres, gurus, padres, no decorrer da história, isso tem demonstrado que foram criadas dogmas, foram criados dogmas, paradigmas e convenções diversas, meras formalidades exteriores que distraem o público e apenas tem interesses imediatistas, um verdadeiro cabristo para manter aquele grupo, enfim, o rebanho daqueles prepostos, daquelas seitas, então, ele vai questionando tudo isso. 146, então nós lemos até a página 146, continuando, hoje em dia, cada vez se torna mais evidente a crença evolucionista de Darwin, até mesmo a gestação de um bebê humano mostra como o ser humano passou por diversos estágios evolutivos por milhões de anos, até chegar ao ser evoluído que é hoje. Vocês já repararam como o feto em suas primeiras semanas se assemelha a um peixe? Na faculdade a gente viu que não é só um peixe, à medida que o esperto matosoide se une com o óvulo e ali forma-se o ovo ou o embrião híbrido ele fecundado vamos dizer assim, ele passa por diversas fases dependendo da fase que você observa ele parece um genino ele parece um réptil enfim à medida que o embrião vai se desenvolvendo se você pegasse aquele embrião misturasse com outros embriões de outros seres da natureza você vai perceber que cada uma das fases evolucionárias do embrião repete a ação de outras espécies o que tem que acontecer o que tem que acontecer é legal o moço está prestando atenção não devemos esquecer que o corpo físico é apenas um veículo de manifestação do espírito na matéria por milênios Deus preparou o corpo físico humano para chegar a ser o que é nesses últimos séculos antes disso nossas almas evoluíram em outros mundos e assim ocorrerá sucessivamente até atingirmos a perfeição segundo os padrões que conhecemos o momento em que partiremos para um novo processo evolutivo em outro mundo outra dimensão dentro de uma concepção ainda desconhecida para o nosso restrito grau de entendimento nesse instante uma mulher que estava demonstrando estar muito angustiada a vez que da mente interviu por que cada um não pode ficar com a sua religião por que temos que discutir isso eu não quero saber dessas coisas o que ela está fazendo ali não me interessa essas coisas Rafael concordou com as palavras da agitada mulher e falou minha amiga não fique triste como falei no início todos somos livres para seguir acreditando em nossas crenças essa reunião tem a finalidade de provocar apenas reflexão quando não se deseja mudar sua concepção do mundo ou de mundo ampliando horizontes não necessita se submeter a essa nova fórmula ou nova forma de pensar a respeito das das nossas religiões basta que você mantenha um padrão de comportamento orientado sinceramente para ame ao próximo como a si mesmo isto é inatacável em qualquer líder religiosa em que estejamos independentemente até de que seja uma uma seita uma placa cristal não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizessem igualmente dessa forma você já estará atendendo a vontade da fonte criadora do nosso Deus do céu a mulher então se levantou e saiu contrariada rapidamente do auditório chorando a mudança de concepção religiosa ainda era um desafio muito grande para sua mente aprisionada aos velhos conceitos Rafael então aguardou que ela se retirasse do recinto em silêncio e em seguida ele continuou podemos continuar vocês me permitem todos somos livres para ir e vir crer ou não no que nós estamos expondo mas se eu estiver errado estou aberto francamente aberto ao aos apontamentos que se julgar oportunos oportunos a verdade absoluta somente está nas mãos de Deus a única verdade absoluta que temos até então é o que eu já disse ame seu próximo ame seu próximo como a si mesmo tem nem vista a fonte os lados de onde provieram esta fórmula este mapa maravilhoso este mapa confiável de fonte fidedigna e não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizessem igualmente um outro homem de meia idade ergueu-se e falou nada misturos você quer dizer que a imposição da reencarnação seria um novo dogma você quer promover um estudo universal mas estabelece como ele serve esse básico uma crença que não acredito e imagino que muitos aqui também não acreditem e você diz que tem argumentos sólidos a respeito do tema da data de hoje do fórum de exposição em que estamos participando Rafael mantém-se em silêncio por alguns instantes como a buscar uma maneira mais fácil e amparada pelos amigos do mais alto para responder de maneira coerente de maneira simpática de maneira discutível vamos dizer assim sobre o tema eu concordo com o seu questionamento escolhemos a reencarnação e o karma como lissérfices do universalismo crístico porque vários estudos várias ocorrências demonstram que é uma questão de pouco tempo para que este conceito se torne simples se torne evidente se torne inatacável é como o ar que se respira a visita do sol a nos aquecer todos os dias a lei da gravitação universal a necessidade de nos alimentarmos de ingerirmos a água pura faz parte do dia a dia de mim para mim mesmo reconheço essa realidade através de observações acuradas de um questionamento sincero de uma pesquisa séria nada aliviana então se alguém não creia por falta de oportunidade nesse mergulho em obras confiáveis sem qualquer vínculo com interesses secundários porque veja bem o próprio o próprio catolicismo durante aproximadamente 300 anos apresentou esses conceitos e bastou um concílio bastou o interesse de um soberano interferindo nos assuntos da igreja para que tudo isso fosse modificado de acordo com as conveniências da época né e esse é um conceito muito antigo muito anterior tanto é que o próprio o próprio povo que recebeu Jesus já sabia já acreditava nesses conceitos quando Jesus afirmou que havia necessidade que havia necessidade de nascer de novo um sacerdote perguntou ele falou mas você já não é mestre em Israel por quê? porque o povo daquela época né o diálogo que tiveram os os próprios discípulos de Jesus né quando ele fala sobre ele João Batista para os discípulos e ali entenderam que ele estava falando de João ou seja João era uma pessoa com a qual eles conviveram inclusive alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista e ele disse não agora você tem que seguir a ele a necessidade de que eu diminua para que ele cresça né olha que interessante então a a crença na reencarnação mas nós vivemos temas de comprovação nós temos mecanismos para ferir a reencarnação como uma criança rememora idiomas circunstâncias como uma criança nasce gêmea a outra certamente terá dificuldades de colocar alimento à boca vai ter que ser cuidada até o fim de seus dias né uns tem tanta facilidade outros tanta dificuldade podemos ter de versar arrumar vários argumentos mas nada que responda de maneira ampla de maneira honesta que se não a compreensão desta lei desta realidade que faz parte do nosso viver né mas certamente existe muito a ser discutido porque cada um que se aderir a compreensão da vida tem que ser tudo dito novamente repetido desmiuçado novas formas de se dizer os mesmos conceitos apropriados à compreensão de cada um que se interesse pelo tema então isso é um é um desafio ad eterno entretanto hoje em dia existem pesquisas sérias como disse pelo mundo inteiro as terapias das vidas passadas por exemplo né que através da regressão da consciência os pacientes falam de momentos anteriores e essas terapias justamente visam fazer o pesquisador entender a origem descobrir a origem dos traumas a origem dos conflitos atuais o próprio Freud que era um ateu né que discutiu muito com seu discípulo é Jung né ele ele não aceitava a encarnação e o discípulo assim né Freud sequer quis conversar né para ficar até sem conversar só olha como estava enraizado também no coração de Freud e Freud por sua vez ele ele hoje em dia tem filmes a respeito da vida de Freud o Freud descobriu através de Mesmer utilizou-se do magnetismo para abrir o inconsciente das pessoas né então na época de Freud os outros pesquisadores se deparavam com a reencarnação né muitos pesquisadores curavam as pessoas justamente trabalhando na origem na vida anterior como que aonde estavam esses apontamentos lá no inconsciente da pessoa falando de momentos anteriores né então isso é tão farto ao nosso redor que não há necessidade até de muito questionamento filosófico é mais a pesquisa como que o indivíduo que jamais se interessou pelo tema uma vez magnetizado apresenta uma história há cem anos duzentos anos quinhentos anos ele tem um nome etnia um passado uma história consequente com os problemas do momento atual né e hoje a hipnologia está em moda né basta saber disso a reencarnação explica portanto muitas perguntas que todos temos realizado e comprovam é a explicação mais clara mais simples para que se entenda para que se até se aceite a justiça de Deus porque diante de tantas adversidades de tantas diferenças ao redor de nós como parece um caos olhando aos olhos humanos parece um caos mas se a gente olhar a nível de reencarnação né esses dias um palestrante falou a respeito de uma família ele diz que uma senhora descobriu que o marido estava tendo intimidade sexual com a filha e aí ela surtou né evangélica determinada sincera ela foi parar no hospital conversou com a filha e pediu para que ela permanecesse na fé né que Jesus salva que a esperança para todos nós comportam os caminhos que escolhemos que fomos vítimas que fizemos parte por escolha própria enfim ela permanece nessa nessa condição mas que posteriormente submetida a hipnose né por um terapeuta tal se descobriu que lá atrás em várias etapas encarnatórias esta moça esta moça foi dona de um paná e também utilizava o próprio corpo para ganhar o seu dinheiro além de ganhar dinheiro a custas das outras né que também vendiam o corpo é uma cafetona né uma cafetina ainda ela própria vendia o corpo e que esse senhor que hoje é o pai dela justamente nessa época era seu amante pessoa com a qual elas se relacionavam por amor mas que estava com Deus até se aproveitando da profissão dela dinheiro que ela ganhava na vida do próprio corpo e das outras colegas até que num determinado momento no plano espiritual alguém fala precisamos dar um jeito disso e aí vai encarna quem papai é filhinha e num determinado momento a medida que a menina vai se desenvolvendo vai apresentando ali as as feições as as naturais é curvas né que fazem parte de todo esse processo é sensual para que ela adquira um relacionamento procri e continue né perpetuação da espécie além de se realizar na companhia de alguém o pai olhando tudo aquilo desperta lá atrás o antigo amante de várias encarnações da cafetina e da prostituta e da prostituta e aí o relacionamento dos dois retorna bom depois o tempo passa e como todos nós somos imortais como todos nós temos uma vida a nível vibracional a nível espiritual né e a nível material quando ela ela sai do corpo quando essa senhora sai do corpo essa moça né sai do corpo ela se torna uma verdadeira bruxa uma vampira porque o pai depois que a mulher morreu fica naquele conflito existencial entra em depressão e morre também só pra gente entender o quanto uma depressão destrói uma pessoa na época da escravidão do navio negreiro muitos e muitos escravos trazidos da África às costas do Brasil chegavam aqui mortos existia uma doença que eles reconheceram fora fora os suicídios fora toda uma a ocorrência muito infeliz que acontecia tanto por parte do próprio escravo cativo como dos seus senhores vamos dizer assim daqueles que faziam o tráfico negreiro mas uma coisa que me interessou aqui agora falando sobre a tristeza eu esqueci o nome a palavra que define a doença bonso bolso não sei bolso é o nome de palhaço mas acho que era bonso começa com B acho que começa com B se eu estiver enganado vocês me desculpem os escravos morriam de tristeza tinha um papagaio aqui em casa durante vários anos um pedreiro se interessou ele tem roça eu achei que ele estaria mais bem servido na roça fizemos a doação três dias depois o papagaio morreu o papagaio que dura cinquenta anos que acompanha o ser humano durante toda a trajetória de uma vida ele deveria ter seus treze quatorze anos morreu em três dias então a tristeza também morreu então a gente está citando aqui este fato para lembrar que a reencarnação ela nesta busca da da compreensão do porquê que acontece esses absurdos conforme a gente estava citando um pai abusando sexualmente de uma filha morreu de tristeza depois que a mãe morreu ao ter descobrido aquilo e e ela ela encarnada o pai desencarnado ela era obsessora do pai ela se transformava numa verdadeira bruxa porque o pai logo que desencarnou continuou preso ali ao ambiente a casa dela e uma coisa e uma coisa que não se sabe não se sabia sem essa informação espiritual ela ela tinha a nível mental que o pessoal chama aquelas fantasias fantasias eróticas a mente dela a aura dela as paredes o ar tudo em volta era cheio de formas pensamentos ou seja o pensamento plasmou ao redor como se fosse um verdadeiro lixão né mental durante vários anos durante todo aquele período que tudo isso foi acontecendo até a morte do pai depois que o pai foi embora também ela ficou muito deprimida então tal a necessidade da da busca dela em procurar terapia procurar ajuda e a gente está comentando isso para dizer que não fosse a espiritualidade trabalhar nesse nosso esquecimento como seria possível a gente se relacionar com uma pessoa sabendo o que que foi né poderia encontrar um outro caso um médium um indivíduo que lembrava do passado foi dar um passe numa pessoa descobriu que ela era uma amante olha que absurdo que eu vou falar era um amante dele em encarnação anterior revelado o fato meses depois né aquele aquela desculpinha né clássica né aquela verdadeira cantada que não foi cantada foi realmente a informação que ele teve os dois depois realmente se transformaram em amantes então veja bem o quanto é é perigoso determinadas revelações né se hoje a gente chegou onde chegou foi o resultado de um ir e vir de um andar da carruagem que nos trouxe aonde chegamos muitas dores nos provocaram mudanças e muitos como diz é muitos prêmios de vitória também por nossos acertos mas de qualquer forma se jogarmos a nossa memória para alguns algumas décadas alguns séculos né atrás nós veremos que temos muito a temos muito a a ter que manter ali na zona do esquecimento porque seria difícil você se relacionar como é difícil a gente passar por um golpe né alguém te prejudica processos e confessares toma sua casa toma sua família aprova a sua promoção é cria problemas de saúde para você ou para um adquirido nos dias de hoje a gente passa uma vida uma vida odiando e desejando a morte a doença a desgraça para aquela pessoa imagine se a gente lembrasse do passado e percebisse ao nosso lado alguém que fez isso com a gente ou a vergonha de ter lembrado que nós fizemos isso com uma pessoa que ela também se lembre ou não né então há uma coisa justa no esquecimento do passado e mais ainda nessa lei bendita da reencarnação que nos favorece o reencontro com antigos equívocos e fazer alguma coisa para que se reate né nessa convivência familiar tanto é que se diz que os maiores inimigos nossos nossos maiores desafios estão em casa e não lá fora né então a mulher se levanta e sai rapidamente do auditório aos prantos a mudança de concepção ainda de concepção religiosa ainda era um desafio muito grande para sua mente aprisionada aos velhos conceitos Rafael espera que ela se retire em silêncio logo após ele continua vamos continuar lembre-se todos podemos ir e vir crer ou não crer a verdade absoluta está somente nas mãos de Deus e a única verdade absoluta que iremos que temos e que jamais pode ser esquecida ame ao próximo como a si mesmo não faça aos outros aquilo que não gostaria que se fizesse a você um outro homem de meia idade é que se fala em tom nada mistoso você quer então nos impor a encarnação como um novo dogma você quer promover um estudo universal mas esquece como alicerce estabelece como alicerce básico uma crença em que não acreditamos e que não se encontra argumentos sólidos isso é a opinião dele Rafael então tenta expor as razões pelas quais para ele a reencarnação é uma segurança uma certeza para ele e a lei do karma são alicerces do universalismo crístico basta que o consideremos por hora como uma verdade relativa porque diversos estudos já demonstram que é questão de pouco tempo para que essas comprovações definitivas se estabeleçam certamente o que diz respeito ainda muito a ser discutido repetido várias vezes entretanto o dia de hoje existem pesquisas sérias regressão de memória que comprovam para a existência da alma de forma científica de forma a poder criar-se um sistema de conferência porque a ciência busca justamente isso ter controle sobre o fenômeno e repetir-lo quantas vezes for necessário temos também os estudos sobre transcomunicação instrumental que se trata da comunicação de espíritos desencarnados através de instrumentos eletrônicos outros estudos irão esclarecer posteriormente para todos nós este tema ainda um tanto obscuro a respeito do mundo espiritual reencarnação ele educado explicam muitas muitas das eternas vamos dizer assim das antigas questões que realizamos a respeito da vida e dos objetivos de Deus acredito que o grupo de céticos aqui presentes sente muito afinidade com essa crença do que muitos dos céticos aqui presentes sentem muito mais afinidade com essa crença do que os cristãos tradicionais devido aos paradigmas aos tóginas como eu digo é necessário esvaziar a xícara para ingerir um novo líquido aqueles que você vai colocar aí pra mim já possuem suas crenças são mais refratáveis a uma ideia que vá de encontro a sua fé então nós estamos na folha 147 vamos fechar a sequência para a próxima etapa deixa eu ajudar você com vai ler com 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 flá 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 rí que flá rí flá rí se se flá rí né lê pra mim você quer ler um pouquinho o seu negócio lê lê aqui só um pouquinho só pra gente poder ver aqui ó vai treffen o a p vai rua rí 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 Só isso? Então vem cá, agora eu vou fazer a festa. Não, pega ela para mim, para jogar não. Põe aqui, não, não, respeita, põe aqui, tá? Com carinho, que você não pegou aqui, põe de volta. Faz a festa, vovô, por favor. Fala, seu gênio. Pai nosso. Que estás nos céus. Seja o vosso nome. Readoço. O vosso reino. Seja feita. A vossa vontade. Assim como nós. O pão de cada dia. Não, o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes cair nas tentações. Livra-nos do mal. Hoje e sempre. Obrigado, Jesus, por Bernardinho estar aqui hoje. Obrigado, Jesus, porque as pessoas estão ouvindo. Obrigado, Jesus, porque os amigos espirituais estão nos ajudando. Fala tchau para eles. Fala obrigado e fala tchau para eles. Obrigado. Não, não. Fala mais. Tchau. Tchau. Nós vamos embora agora. Fala. Vem. Tchau. Não, vai lá. Fala para eles. Elas estão olhando para você. Fala tchau. Até mais. Tchau. Vem aqui na outra vez. Fala, Pezinha, na outra vez. Vem aqui na outra vez. Eu vou ler para vocês também. Lê, 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 lê. Fala para eles que você vai ler também para mim. Eu vou ler para vocês também. Isso. Vai ficar muito lindo, Bernardinho. Muita paz a todos. Fica ali, vai lá. Senta lá. Senta. Senta. Senta.